A equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Taraguá do Sul, liderada pelo secretário Alceu Moretti, apresentou os números de suas atividades durante o segundo quadrimestre de 2023 na Câmara de Vereadores. A audiência foi presidida pela vereadora Cirlei Maria Chapo. O secretário Alceu Moretti salientou que a audiência foi positiva e que esse tipo de aproximação com os vereadores serve também como uma aproximação com as demandas da sociedade. Fomos questionados pelos vereadores, vários questionamentos em relação às ações, em relação aos represamentos, a questão hospitalar muito debatida, a questão de cirurgias cardíacas, enfim, mas eu acho que foi muito positiva, vejo a Câmara de Vereadores algo muito importante, eles são pessoas que estão próximas da comunidade, pessoas que estão aí no dia a dia, então eles realmente acabam enfrentando as dificuldades que o munícipe, ouvindo as dificuldades que os munícipes enfrentam. Ao final da audiência, a vereadora Cirlei Maria Chapo destacou que teve muitos pontos abordados e questionados pelos outros parlamentares, questões que, segundo ela, seriam de interesse de muitos jaraguaenses. É um momento em que os vereadores também podem fazer as suas perguntas, principalmente dos munícipes, que têm as dúvidas num setor que é um dos mais sensíveis e visíveis do nosso município, que é a questão da saúde. Então foi uma audiência bastante proveitosa, como as outras também, todos felizes com a contratação dos 22 profissionais no programa Mais Médicos, e outras situações, como o caso da contratação de dentistas, então o secretário deixou claro que o cargo não será extinto, que até já foram chamados 10 profissionais da área da odontologia para atender nas unidades básicas de saúde, entre outras dúvidas. Quem quiser tirar, ver a audiência na sua íntegra e ver como foi a resposta do secretário a todas as perguntas encaminhadas, é só assistir, que está disponível no YouTube da Câmara de Vereadores. Os números de maio até agosto apresentados na audiência podem ser acompanhados através do site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Legenda Adriana Zanotto